DJ Patrick R, ha, ha, vó, 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 vó Quem bicou com as perversas, esse é o Patrick Quem bicou com as perversas, que já vem da intenção de fuder pelas vielas Tô caçando puta, tô caçando Jack Tô caçando puta, tô caçando Jack Tô caçando Jack, esse é o Patrick Quem bicou com as perversas, tô caçando Tô caçando puta, tô caçando Jack Amo piranha jogando pro alto Vá, 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 bate a blusa e tá no saco Prepara, prepara pra sua puta Vá, 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 vá Esse é o Patrick Esse é o Patrick R. Que já vem da intenção de fuder pela viela. Tô caçando puta, tô caçando tcheca. Tô caçando puta, tô caçando tcheca. Tô caçando puta, tô caçando tcheca. Esse é o Patrick R. Que já vem da intenção de fuder pela viela. Tô caçando puta, tô caçando tcheca. Tô caçando puta, tô caçando tcheca. Tô caçando puta, tô caçando tcheca. Tchau, tchau